Música O Espaço Cultural da Marinha, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, é o local do primeiro posto de vacinação contra a Covid-19, sob a responsabilidade da Marinha do Brasil. Em apoio à campanha de vacinação do governo federal, o posto funciona de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, seguindo o cronograma de vacinação divulgado pela Prefeitura do Rio e contribui para dar agilidade ao processo de imunização da população. Esta é mais uma das tarefas que o Ministério da Defesa recebeu por intermédio do Comando do Conjunto Leste. A gente tem coordenado os esforços, não somente da Marinha, como da Força Aérea e do Exército Brasileiro, no sentido de ampliar o espectro da vacinação, oferecendo mais postos para acesso facilitado à sociedade. O enfrentamento da Covid é uma operação de guerra para a gente enfrentar essa doença e agora a nossa principal ferramenta de combate é a vacinação. E a gente, mais uma vez, a gente vai avançando e cada vez que a gente avança mais no processo de vacinação, a gente precisa de novos postos de vacinação. Então as Forças Armadas e aqui, especialmente a Marinha, entram com a gente neste enfrentamento, com toda a estrutura, com o recurso humano e com toda a expertise que vocês têm também no desenvolvimento de ações de saúde. São ao todo 80 militares envolvidos. Para mim, que estou na linha de frente, é até muita emoção poder estar participando também desse momento, porque a gente trabalha muito no atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados com o Covid e agora a gente está no outro lado, que é a prevenção. Então é de extrema importância, eu estou muito lisonjeada de fazer parte dessa equipe que está aqui no posto do SM da Marinha. A estimativa é imunizar mais de 100 pessoas por dia. Super organizado, limpinho, cara, uma área dessa maneira aqui, eu passo sempre aqui, como moro aqui perto, achei legal, achei legal, muito bom. Excelente apoio e vocês estão de parabéns pelo que vem fazendo e apresentando e mostrando para o Brasil.